Palavra Pastoral Meditação Meus amados irmãos e amigos, aqui me encontro mais uma vez neste início de um novo dia, como também de uma nova semana para vos trazer novas meditações dentro da Palavra de Deus Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras O texto que escolhi para meditar no dia de hoje como também fazendo a abertura de mais uma semana de meditações está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19 Irmãos, este texto é forte, profundo, maravilhoso inspirado conforme toda a Escritura é Olha o que diz, repetindo 2 Timóteo 2, 19 Todavia o fundamento de Deus fica firme Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus E todo aquele e qualquer que profere o nome de Cristo Aparte-se da iniquidade E qualquer que profere o nome de Cristo Aparte-se da iniquidade Que texto forte, não é? Por que Paulo disse isso? Lendo os versículos, leia lá de 16 até o 18 Paulo está falando de falsos mestres De falsas doutrinas Que levaram os irmãos a se desviarem da fé Cometerem erros Dentre eles, esses falsos mestres Tinham dois viscerais inimigos de Paulo Chamados Emileu e Fileto E o que Paulo quis dizer Que mesmo estes homens e outros mais da época Ensinando heresias, mentiras Aí ele diz no versículo 19 Todavia o fundamento de Deus fica firme Que fundamento é este? É o alicerce sólido da verdade Que é a palavra A palavra de Deus é o alicerce sólido da verdade Pode quem quiser tentar falsificar Não vai conseguir Tem muita gente ensinando por aí heresias Falsas doutrinas Mas louvamos a Deus Porque existe a palavra de Deus A doutrina verdadeira O alicerce sólido da verdade Que se chama a palavra Daí o fundamento de Deus fica firme Tendo este selo Que selo é este? Você lendo na versão A nova versão transformadora Eles dão uma luz bem mais clara Para que entendamos o texto Quando ele diz assim Que o firme alicerce da verdade de Deus Permanece firme Trazendo consigo esta inscrição Está vendo? Selo aqui É uma inscrição A inscrição da palavra O fundamento de Deus Fica firme Trazendo Neste 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 Fundamento Este selo Esta inscrição A inscrição da verdade Que inscrição é esta? O Senhor Conhece Os que são Seus Então Que coisa linda Saber que Deus Conhece A cada um de nós Deus te conhece Meu irmão Deus te conhece Minha irmã E quando Deus conhece Ele dá aos seus conhecidos Total proteção Apoio E bênção Porque quando a Bíblia diz Que Deus nos conhece Ele quer dizer Que com isto tudo Ele nos alcançou Sempre esteve do nosso lado E nunca nos largará É aquilo que Jesus disse Em Mateus 28, 20 Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Isso significa dizer Que Deus nos conhece Se você ler Lá no Apocalipse Nos capítulos 2 e 3 As sete cartas As sete igrejas da Ásia Em cada uma delas Você vai encontrar No começo de cada epístola Esta frase Eu conheço as tuas obras Então esse conhecimento de Deus Fala de Onisciência De que tudo Ele sabe De que nada Nada lhe escapa Então Você pode estar onde você estiver Se você é Dele Se você guarda a sua palavra Porque para ser Dele Tem que guardar a palavra Dele Obedecer a palavra Dele Se você guarda a palavra Dele Você é conhecido É conhecida por Ele E quando Ele te conhece Quer dizer Repito Ele é teu amigo Teu pai Teu Senhor Ele é o teu tudo Você quer ver algo diferente disso? Disto? Algo diferente disto? O contrário disto? Está lá em Mateus 7 De 22 em diante Desses falsos pregadores Falsos obreiros Quando eles disseram assim Olha Senhor, Senhor Isso é o próprio Jesus falando Naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor No teu nome não profetizamos? No teu nome não curamos enfermos? No teu nome não expulsamos demônios? No teu nome não fizemos maravilhas? E eu lhes responderei Abertamente Publicamente Nunca Vos Conheci Apartai-vos de mim Vós Que praticais A iniquidade Olha o termo Nunca Vos Conheci Não é o contrário? Porque aqui Paulo está dizendo O Senhor O Senhor conhece os que são seus São crentes Outros são até obreiros E até chegam Profetizarem Curarem Não é? Expulsarem demônios Mas olha o que Jesus disse Eu nunca Vos conheci Isto é Eu nunca Aprovei Isto que vocês fizeram Eu nunca Assinei Embaixo O que vocês fizeram Por quê? Porque vocês usaram O meu nome Entretanto Viveram Dissolutamente Praticando Iniquidade Abominações Apartai-vos de mim Afastai-vos de mim Vós Que praticais A iniquidade Eu nunca Vos conheci Então Irmãos Não tem como Não adianta Fingir de crente Não adianta Se fingir de obreiro E é por isso Que Paulo Aqui Ele conclui Olha bem O Senhor Conhece os que são seus Aí ele diz assim E qualquer Que profere O nome de Cristo Aparte-se Da iniquidade Está vendo? Não tem como Professar o nome de Cristo É o mesmo que Viver este nome Guardar este nome Praticar Obedecer Confessar Se você está Confessando o nome de Cristo Se você dá testemunho De Cristo Na sua vida Prove isto De que forma? Separando-se Do pecado Apartando-se Da iniquidade É se afastar Do mal É se afastar Das injustiças É se afastar De tudo Aquilo Que é pecado E que a Bíblia Reprova Meus irmãos É um versículo Profundo Que tipo De crente Sou eu? Que tipo De crente É você? Somos Verdadeiros Servos Ou não? Agora Não nos enganemos E nem Tampouco Engane Os outros Sabe por quê? Porque o Senhor Conhece Quem é dele O Senhor Conhece O Senhor Sabe E não adianta Enganar Porque ele é Onisciente Eu conheço A tua obra Em outras palavras Eu conheço A tua vida A palavra de Deus Não muda Ela é infalível Ela é inerrante Ela é insubstituível Ela é inigualável E esta palavra É o alicerce Sólido Que permanece Firme Para sempre O fundamento De Deus Fica firme Pode todo mundo Ensinar errado Por aí afora Mas a palavra De Deus Permanecerá Firme Para sempre E Traz consigo Este selo Esta marca Esta inscrição O Senhor Conhece Os que são Dele Agora Prove Que você É dele Afastando-se Da iniquidade E permanecendo Ao lado De Cristo Fazendo A sua Pública Confissão De fé Diariamente Semanalmente Mensalmente Anualmente A vida Inteira Até o último Dos seus dias Na face Desta terra Pela morte Ou pelo Arrebatamento Qualquer Todo aquele Que professa O nome de Cristo Que confessa O nome de Cristo Que dá testemunho De Cristo Que se diz Ser crente Aparte-se Afaste-se Separe-se Da iniquidade Siga a santidade Como é santo Aquele que vos chamou Sede vós também santos Em toda a vossa maneira De viver Por quanto escrito está Sede santos Porque eu sou santo 1 Pedro 1 15 16 E sem esta santificação Ninguém Verá o Senhor Hebreus 12 14 E As testemunhas De Cristo Os que Professam O seu nome Os que se Apartaram Da iniquidade Tornaram-se Geração eleita Sacerdócio real Nação santa E povo adquirido Para pregar O evangelho a todos 1 Pedro 2 E 9 Porque somos um povo especial Zeloso e de boas obras Tito 2 14 Não somos melhores E nem piores que ninguém Mas somos Diferentes Isso é fato Isso é fato Irmãos Somos igreja A noiva do cordeiro Somos Membros da família real Somos príncipes Do cordeiro De Deus Não é maravilhoso Exuísta Em Jeremias 15 19 Está dizendo Portanto Assim diz o Senhor Se tu voltares Eu te trarei E estarás comigo Diante da minha face Olha agora Se apartares O precioso Do vil Serás como a minha boca Venham eles para ti Mas não tornes tu Para eles Temos que separar Apartar O precioso Do vil Temos que apartar A santidade Da imudice Do pecado Quem está com Cristo Aparte-se Da iniquidade Cristo é santo E quem o serve O adora Tem que ser santo Santa Como ele Não podemos ter uma vida dupla Na igreja E no mundo Se dizendo Crente Mas cometendo Torpesas Iniquidades Perderemos a salvação Não é assim Irmãos Tomemos cuidado Porque naquele dia Se saberá A diferença Entre os que servem A Deus E os que não servem A verdade é Isso pode machucar alguém Pode doer em alguém Mas está escrito Não sou eu Que estou inventando Qualquer que profere O nome de Cristo Aparte-se Da iniquidade E saiba O Senhor conhece Quem é dele E quem é do Senhor Quem o obedece Que não anda De qualquer maneira Achando que tudo Vai terminar bem No final Não vai coisa nenhuma Viu Sem santificação Ninguém verá o Senhor Ninguém chega lá Amados Ainda não é manifestado O que havemos de ser Mas quando ele Se manifestar Seremos semelhantes A ele E como ele é O veremos Agora tem um detalhe Todo aquele que quer Que tem essa esperança Que quer vê-lo E ser semelhante a ele Purifique-se a si mesmo Como ele também é puro Ou seja Seja limpo Seja limpa Tenha uma vida limpa Diante de Deus Bem-aventurados Os que lavam Os que purificam Os que limpam Suas vestes No sangue Do cordeiro Para que tenham Acesso A árvore da vida E possam entrar Na cidade santa Pelas portas Apocalipse 22 14 E o texto E o texto anterior Que mencionei Quem tem essa esperança Por infício a si mesmo E que seremos Semelhantes a ele É 1 João 3 Versículos 2 e 3 Pense nisso Pense nisso Deus te abençoe Meu Deus e Pai Dá-nos Um dia maravilhoso Uma semana Abençoada E próspera Estenda tua mão Para os teus santos E dá-nos esta Consciência Senhor De que precisamos Obedecer a tua palavra Fundamento Firme Teu E que tu nos conheces E dá-nos esta Conscientização Que para estarmos Ao lado De Cristo Teu filho Precisamos Nos apartar Da iniquidade De todo o mal De todo o pecado Cura os enfermos Solucione os problemas E abençoe o teu povo Eu te imploro Em nome de Jesus Amém Eu sou o pastor Mário Souza Que te deseja Um abençoado dia E uma próspera semana Na presença do Senhor Nosso Deus Receba o meu forte E afetuoso abraço E a paz Do Senhor Amém Amém